Eu sei que as lutas vão surgir Mas não posso me abalar Porque Jesus vai me amparar Isso eu sei que Deus vai me ajudar Se outra vez a tristeza invadir Meu coração que me faze chorar Não desisto ao rio que vai fluir Ondas de bênçãos pra mim Se tudo perder seu valor E o mundo vier desabar Eu não vou me preocupar Deus de mim vai cuidar Aleluia Seja louvado o teu nome, Senhor Deus vai te conduzir Basta seu nome chamar Se a porta pra você aqui se fechar Deus Aleluia Aleluia Se tudo perder seu valor E o mundo vier desabar Eu não vou me preocupar Eu não vou me preocupar Deus de mim vai cuidar Deus de mim vai cuidar Deus de mim vai cuidar Glória Aleluia Aleluia Quem sabe canta Se tudo perder seu valor Que o mundo vinha desabar Eu não vou me preocupar Deus de mim vai cuidar